O que é o conteúdo Trend, Onei? Ele é o conteúdo que quem forneceu pra gente foi o Instagram. Existem formas de você viralizar no Instagram, fazendo Reels. Usando musiquinha, sem precisar dançar, mas se você quiser dançar, dança, não tem problema nenhum. E o Reels, cara, você pode ir longe. Só que o que acontece? Você tem que saber como ir longe. Você não pode fazer um Reels de uma coisa que não tem nada a ver com o seu nicho. Eu vou te dar um exemplo. Ah, se a gente pudesse... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse assim... Eu peguei um áudio que estava em alta e eu trouxe para uma situação recorrente das pessoas do meu nicho. Ele gera o quê? Identificação. Quando eu faço um vídeo desse daqui e uma pessoa que é da área de lançamento envia pro expert dela, envia pra outra pessoa, qual que é o fenômeno que acontece? A pessoa pode começar a me seguir. E quando ela me segue, ela é o meu avatar certo. Ela é a pessoa certa para me seguir.